Música Palavra de Vila Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56 Naquele tempo Maria disse A minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel ao seu servo, lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometeram os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa Caríssimo irmão, caríssima irmã A Virgem Maria vai à casa de Isabel para servir, para fazer o bem Para edificar a todos com a sua presença O encontro das duas mulheres explode numa grande alegria E esta alegria se traduz no Magnificat, este canto proclamado pela Virgem Maria Todo ele recheado de um conhecimento do Antigo Testamento Porque você pode, inclusive se quiser, tomar aí na sua Bíblia E tem as citações ali de baixo do Magnificat Como o cântico da Virgem Maria é parecido com muitas coisas do Antigo Testamento Porque existe uma ligação, uma coerência entre a preparação para a vinda do Salvador E o acontecimento cuja participação de Nossa Senhora é tão evidente e tão indispensável Nossa Senhora agradece a Deus e todos os homens e mulheres que viverem a própria fé Certamente poderão repetir esse cântico Dizendo que em torno de si, essas coisas estão acontecendo Mas alguém vai dizer assim Ah, os poderosos serão derrubados dos seus tronos Não é uma revolução política É que aqueles poderes, quando estão em confronto com o Senhor Eles vão se dissolvendo E as pessoas se tornam servidoras, alegres, felizes por amar a Deus É a palavra de vida eterna